Olá, meus amigos, meus irmãos de fé! Mais uma vez estamos reunidos aqui e como vocês sabem, sou Nicolas Grigorache, sacerdote de Umbanda do Grupo de Umbanda Sagrada Casa de Olum. Estou fazendo esse vídeo aqui, apresentando os pontos que a gente toca aqui na casa para todos os nossos pais e mães orixás, regentes das sete linhas de Umbanda, da Umbanda Sagrada. E hoje aqui, vou puxar os pontos cantados de louvação ao nosso Pai Oxumaré, arroba o boi Oxumaré. Então, eu peço que vocês curtem o meu vídeo, se inscrevam no canal, deixe o joinha, deixe o like aí, deixe um comentário também, que vocês estão gostando aqui, se estão aprendendo com os pontos que estão puxando aqui dos nossos pais e mães orixás. E não esqueçam de compartilhar esses vídeos com todos os seus amigos e irmãos de fé, Muito obrigado a todos e vamos saudar o nosso Pai Oxumaré. Arroba o boi Oxumaré, arroba o boi meu pai. Oxumaré, meu pai. Oxumaré, meu senhor. Oxumaré, meu pai. Oxumaré, meu pai. Oxumaré, na casa santa. Oxumaré, arroba o boi. Oxumaré, na casa santa. Oxumaré, arroba o boi. Oxumaré, arroba o boi. Oxumaré, meu senhor. Oxumaré, na casa santa. Oxumaré, arroba o boi. O Xumaré na casa santa O Xumaré, arroba o boi Estava o pai do Xumaré Arroba o boi, meu pai Arroba o boi, o Xumaré Xua, xua, um arco-íris lá no céu Arroba o boi, o Xumaré apareceu Xua, xua, um arco-íris lá no céu Arroba o boi, o Xumaré apareceu Ele desceu do arco-íris Se espalhou pelo mundo No terreiro ele chegou Abençoando todo mundo Ele desceu do arco-íris Se espalhou pelo mundo No terreiro ele chegou Abençoando todo mundo Ele vibrou, ele vibrou, ele vibrou O seu amor Enradiou, enradiou, enradiou O seu amor Xua, xua, um arco-íris lá no céu Arroba o boi, o Xumaré apareceu Xua, xua, um arco-íris lá no céu Arroba o boi, o Xumaré apareceu Ele desceu do arco-íris Ele desceu do arco-íris E se espalhou pelo mundo No terreiro ele chegou Abençoando todo mundo Ele desceu do arco-íris E se espalhou pelo mundo No terreiro ele chegou Abençoando todo mundo Ele vibrou, ele vibrou, ele vibrou O seu amor Enradiou, enradiou, enradiou Enradiou com o calor O seu amor Está no espaço, Xumaré Arroba o boi, o Xumaré Arroba o boi, o pai Maré, maré, maré Maré, 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 maré O Xumaré, maré, maré Maré, maré, maré Maré, 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 maré O Xumaré, maré, maré Ele girar no tempo Ele girar no sol Sobre as cores do arco-íris Na claridade do sol Tempo ele é cobra Tempo ele é mulher Com as forças da natureza É meu pai O Xumaré, maré, maré Maré, maré, maré Maré, maré, maré O Xumaré, maré, maré Ele girar no tempo Ele girar no sol Sobre as cores do arco-íris, na claridade do sol Tempo ele é cobra, tempo ele é mulher Com as forças da natureza ele é o chumaré, maré, maré Maré, maré, maré Maré, 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 maré O chumaré, maré, maré Maré, maré, maré Maré, 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 maré O chumaré, maré, maré Girar no tempo, ele girar no sol Com as forças do arco-íris, na claridade do sol Tempo ele é cobra, tempo ele é mulher Com as forças da natureza ele é o chumaré, maré, maré Salve nosso pai o chumaré Agroboboi, meu pai, agroboboi, meu pai Salve nosso pai o chumaré E salve a presença de todos vocês aqui nos nossos vídeos Muito obrigado por estarem curtindo o vídeo Deixarem o like, deixarem o comentário Se inscreverem no canal, né, para ajudar o canal a crescer cada vez mais E compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e irmãos de fé Salve a nossa força, salve a nossa presença Salve nosso pai o chumaré Carmo no robo, agroboi, meu pai Muito obrigado a todos Salve nosso pai o chumaré